A CIDADE NO BRASIL Este é o pelotão de reconhecimento? Eu não falo a sua língua. Você. Não falo. A CIDADE NO BRASIL O que é isso, homem? Eu sou o sargento da artilharia Highway. Eu já tomei mais cerveja, urinei mais sangue, quebrei mais dentes e arrebentei mais gente. Do que todos vocês, imbecis, juntos. E fui nomeado pelo Pelotão de Reconhecimento pelo Major Powers. A gente se cuida sozinho, cara. Vocês não cuidam nem de uma mosca. Deus ama vocês. Amém. Vocês não me impressionam. O Pelotão de Reconhecimento é só para macho. As meninas acham que podem brincar e se divertir, porque o antigo sargento era um fresco, um velho que só contava tempo. Olha, bonecas podem esquecer. A partir de agora, vocês vão agir como fuzileiros. Quem é que te convidou? Eu não estou fazendo isso porque quero tomar banho com nenhuma das mocinhas daqui. Eu não quero levar nenhum tiro numa terra distante porque você não fala. Compreende? Sim, senhor. Você. Sim, fuzileiro. Como uma deusa, você me mantém. Olha só quem está aqui. Eu estou aqui para dizer a vocês que a vida que conhecem acabou de acabar. Vocês podem ir para a cidade hoje à noite. Podem ir fazer o papel de idiotas. Esfreguem seus corpos patéticos em alguma prostituta. Arrumem um buraco em alguma cerca. Mas façam o que fizerem. Façam logo, porque amanhã de manhã às seis horas. Vocês me pertencem. Onde é o teu beliche? E eu, hein? Ai, meu brinquinho, peraí. Meu brinquinho, acho que vai sujar para ele. Vai acabar batendo. É, hoje. Olha o negócio desse.